A VE Educativa de Marília para o Mundo, hoje estamos aqui na Escola Sagrada Família e eles realizaram um evento hoje, atividade relativa à consciência negra. Nós vamos conversar com a professora Josiane, que foi responsável pela organização do evento e ela vai falar pra gente como tudo aconteceu e desde a expectativa o resultado final, o que ela achou. Bom dia, professora. Bom dia, Prô. Estou aqui hoje pra falar desse evento que foi assim, surgiu o dia, eu dormi, acordei, falei vou fazer um projeto nessa escola. Aí eu trouxe como um projeto paralelo, né? E aqui eles é assim, eles só pensam em pontos, né? Prô, vai valer ponto. Esses meus alunos são a bênção. Não, mas eu trouxe também pra mostrar pra eles que a conscientização deles, que eles têm que ter ao todo, não é só de cor e raça, é no tudo. Como preconceito de gênero, preconceito... até social, né? Social também, pro estrutural, porque tem muito. E eles aprenderam muito com isso. Me trouxeram o resumo, a gente fez cartazes, trabalhou cartazes, confeccionou cartazes, que foi uma excelência, foi tudo muito bonito, todos participaram. É que já não estão aqui a maioria, já foram, mas isso aqui eu trouxe pra mostrar pra eles, que eles, pra eles, tem uma conscientização do problema que a gente já vinha, o preconceito, que não é de agora, isso já veio de antigamente, já era de antes. E eles pegaram o bem, Prô. Que bom, que bom. E eu queria falar agora com a Rafaela, que também é aluna do oitavo ano, e ela participou, né? Ouviu as palestras, as oficinas. E eu gostaria que ela comentasse com os nossos telespectadores o que você achou, Rafaela? Você gostou? O que você aprendeu diferente? O que te chamou a atenção? Bom, eu acho que, eu gostei muito desse conteúdo, e eu acho que também é muito bom a gente ter, porque a gente aprende ainda como respeitar as pessoas, não só as pessoas de raça de pele, mas também outras pessoas como as pessoas homossexuais, entre outras. E isso é muito bom, porque ensina muito os alunos a ter mais conhecimento e mais inteligência. Tem que ter consciência também, né, daquilo que vai acontecer e do que tem que ser feito, né? A Bruna também está no sexto ano, ela participou do evento, e ela vai comentar aqui com a gente. Vem mais pra frente, Bruno, o que você achou das palestras, e falar pros nossos telespectadores. Achei muito legal, diferente a aula. E você aprendeu bastante coisa hoje? Aprendi. Você conseguiu fazer a bonequinha? Não, não fiz, senhor. Ah, você não conseguiu fazer até o final? E o turbante, você viu como é que fez? O que é isso? O turbante da cabeça? Não, senhor. Você não pôs também? Não. O Miguel pôs? Aham. E aí, Miguel, o que você achou de importante hoje, o que você aprendeu? Ah, eu gostei bastante. Aprendi, né, não é só por causa das cores, né, que ali é diferente. Foi muito legal, gostei do negócio da cabeça lá, foi muito legal. E tudo. Então tá bom. Obrigado. E parabéns, viu, Josiane, pelo trabalho, pra você. Força e a gente espera que você consiga fazer mais projetos que é importante, né? Eu também, muito obrigada. Você também foi um servidor de óculos, grande valia pra mim. Se não é você, pro... Quem seria eu? Juntos nós vamos mais longe, né? Com certeza. Então tá bom, obrigada. Juntos venceremos. Sim, parabéns. Por nada, obrigada. TV Educativa, professor Emerson, repórter educativo. Vem galau. Vem galau. Bom! Tchau, tchau.